de Jesus, virando as costas para Jesus, você lembra do filho pródigo? virou as costas para o pai, por causa do amor ao dinheiro, olhou para o pai e disse pai, me dá o que é meu, eu quero partir aí o pai disse, está aqui o que é seu, pode partir, Jesus sabe quem ele é, Jesus sabe que a graça do evangelho não foi de graça para ele, ele morreu, ele sofreu, ele foi crucificado, o evangelho é a expressão do grande amor de Deus, por favor igreja vem comigo, porque Deus amou o mundo como? de tal maneira, essa expressão quer dizer Deus amou o mundo de modo inexplicável, mundo aqui é humanidade, Deus é infinito, sim ou não? então o seu amor também é? infinito, quando o homem rejeita a pregação do evangelho, quando o homem rejeita o convite para se entregar para Jesus, quando o homem rejeita Cristo como seu único Senhor e Salvador, ele não está rejeitando qualquer amor, ele está rejeitando o maior amor, ele está rejeitando o amor infinito, aí eu te pergunto te pergunto, me responda, o amor de Deus é grande? quando se perde algo grande, o prejuízo ou o juízo antecipado é pequeno ou grande? opa, então o amor de Deus é grande, e você rejeita o amor de Deus que é grande? nada mais justo do que o juízo de Deus sobre a sua vida também ser grande, o amor de Deus é infinito? sim ou não? receber esse amor, receber esse amor é também receber uma graça infinita, rejeitar esse amor é aceitar um juízo infinito, no inferno nunca terá paz, para quem em vida rejeitou um amor infinito por isso, o juízo no inferno é infinito então o filho diz, pai me dá o que é meu, o pai diz, está aqui o que é seu, você quer ir? pode ir e ele foi, gastou tudo o que tinha, ele entristeceu o olhar do pai e quando você entristece o olhar de Deus, só você pode alegrar o olhar de Deus o jovem rico virou as costas para Jesus, o filho pródigo virou as costas para o pai como que esse jovem rico poderia alegrar o olhar de Jesus? vou, me ajuda, vou, o filho pródigo virou as costas para o pai, foi para uma terra longíqua gastou tudo o que tinha, quando estava no meio dos porcos, olha o que o pecado faz o pecado começa com o amor ao dinheiro, ou o amor ao materialismo, ou o amor por si mesmo então ele se ama, segundo, ele se afasta do pai, terceiro, ele vai para distante do pai, quarto, ele gasta tudo o que tem quinto, vai parar no meio dos porcos sexto, diz o texto, Lucas 15, caindo em si, isso quer dizer que ele estava fora de si o pecado é loucura, viver longe de Jesus é loucura, o pecado tira o homem de sua sabedoria equilíbrio mental, caindo em si, então ele estava meio que fora de si o texto quer dizer que ele estava cometendo loucura caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura eu aqui estou perecendo de fome, levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos seus trabalhadores aí ele volta para casa agora, cabeludo, barbudo, unhento, fedorento e está voltando para casa, e ele ensaia a oração pai, pequei contra o céu, pequei contra o tio, já não sou digno de ser chamado teu filho faça de mim como um dos seus trabalhadores pai, pequei contra o céu, pequei contra o tio, já não sou digno de ser chamado seu filho faça de mim como um dos seus trabalhadores eu vou falar assim com o papai, vou falar assim com o papai e diz o texto, olha que coisa linda vindo ele, o pai, o viu de longe eu vou repetir vindo ele, o pai, o viu de longe Aquele que tinha entristecido o olhar do pai É ele que agora vai alegrar O olhar do pai O pai olhou e disse, aquele é meu filho Alguém disse, não é não, teu filho é rico Teu filho é príncipe, teu filho está de boa O pai disse, não, o pai conhece o andar do filho Aquele ali é meu filho Aleluia A Bíblia diz, irmão, que o filho nem chegou Jesus disse, os jovens me ouvem, as meninas aí Me ouvem A Bíblia diz que o pai correu a ele O pai foi a ele O abraçou e o beijou E enquanto o pai está beijando Meu filho, voltou para o pai Ele se escorregou entre os braços do pai Caiu de joelhos Coisa que o jovem rico tinha que fazer Ele caiu de joelhos e disse assim Ó, agora, agora, pai Irmão, presta bem atenção nisso Lucas 15 Pai, pequei contra o céu Pequei contra ti Já não De ser chamado Teu filho Falta uma parte Eu vou deixar tu falar Hã? Me recebe Faça de mim Como um dos teus O pai não deixou ele falar isso Ele ensaiou assim, ó Pai, pequei contra o céu Pequei contra ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Quando ele vai pedir para ser um empregado O pai interrompe e diz Trazei o anel Coloca no dedo dele Trazei a roupa nova Veste nele Trazei a sandália Coloca no pé dele Pai, pai Cala a boca, rapaz Esse meu filho Estava perdido E foi achado Estava morto E reviveu Eu fiquei me perguntando Quando eu li esse texto Senhor Ele não completou a oração Ele ia pedir para ser empregado Aí o Senhor falou Do meu coração Ainda que o homem desista De ser filho Eu não desisto De ser pai Eu não desisto De ser pai Aleluia Aleluia Quando você deixou de orar Você virou as costas para o pai Volte a orar Para alegrar o olhar do pai Quando você deixou de ler Bíblia Você virou as costas para o pai Volte a ler Bíblia Alegre o olhar do pai Quando você se desviou Pensando que não daria conta mais De vencer De vencer o mundo De vencer o pecado De vencer o diabo De vencer a si mesmo Alegre o olhar do pai O pai está te esperando E dizendo Volta para casa Volta para casa Volta para casa Volta para casa O jovem rico Virou as costas para Jesus E não voltou E você É o único Que pode alegrar O olhar de Deus Se você entristecer O olhar de Deus Aí Jesus conclui A parábola do filho pródigo Assim ó Assim ó Assim vos digo Há alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Opa Vamos lá de novo Um, dois, três Há alegria Há alegria Diante dos anjos de Deus Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Por um pecador Que se arrepende Só as irmãs Há alegria Ficou igualzinho Eu falei A alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Só as irmãs Varões A alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Um, dois, três Não, para Tá feio As irmãs Tá ganhando Adão foi feito primeiro Bora ganhar delas Só os varões Um, dois, três Há alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Os homens ganhou Você já meditou nesse versículo? Há alegria Diante dos anjos de Deus Por um pecador Que se arrepende Há alegria Diante dos anjos de Deus Diante dos anjos de Deus Há alegria Diante dos anjos de Deus Quem é que está Diante dos anjos? Eu sei que você pensou Que são os anjos Que se alegram Olha lá Voltou para Jesus Olha lá Se arrependeu Olha lá Se entregou para Jesus Você pensa que são os anjos Mas não são Há alegria Diante dos anjos Quem é que está Diante dos anjos? Dá para perceber Que teve gente Que não entendeu Quando a mulher Da dracma Perdeu a dracma Depois que ela achou As amigas Se alegraram Mas foi ela Quem disse As amigas Se alegrem comigo Não foram as amigas Foi ela Que achou a dracma Quando o pastor Achou a ovelha Foi ele Que chamou Os outros pastores E disse Se alegrem comigo Porque eu achei A minha ovelha Perdida Quando o filho Pródigo Voltou para casa Não foram os empregados Que fizeram a festa Foi o pai Que se alegrou primeiro E mandou Fazer a festa Não é anjo Que se alegra primeiro Quando você volta Para Jesus O próprio Deus Se alegra no trono Irmão Quando alguém Se entrega Para Jesus Amém 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 Amém